Música Fica Firones Fica Firones Foto Firones FMale F womb 파 rechts Fome Foto F reconoces Foma O que você acha? Não tem nada, não tem nada... Deixa eu ver... Ah... Não tem nada, não tem nada... Não tem nada... Por que você acha que está aqui? Sim, sim! Obrigado.